Amados irmãos, hoje eu vou falar um assunto muito extraordinário. Vocês já perceberam, depois que nós terminamos a exposição dos livros romanos, eu estou compartilhando a Palavra de Deus com irmãos, é que o que eu aprendi toda a minha vida pastoral, essas pregações que eu estou fazendo, que eu não preguei em outros lugares não. Porque eu sou pastor já, sou pastor já é 28 anos, bom tempo, né? E evangelista, contando tudo, eu estou fazendo ministério, 33, 33 ou 34 anos. Então, preste atenção no que eu vou compartilhar com vocês hoje, só que a palavra que eu vou compartilhar hoje não termina hoje, quer dizer, hoje é uma introdução que já é forte, mas essa palavra está ligada com domingo que vem, então não falta domingo que vem, tá? Aí você vai, não vai ter muito efeito hoje, porque isso é uma ligada, né? Que eu vou compartilhar. Tá bom? Mas é vocês que sabem. Hoje eu vou revelar o segredo, tá? Ser humano, ele só consegue ampliar a sua visão de acordo com seu amadurecimento. O que é uma pessoa com a maturidade? E nada mais, essa pessoa vê um fato de vários ângulos. Isso se chama experiência. Isso se chama know-how. Não é fácil a pessoa ter essa visão ampliada. Não é fácil. Mas, o que é isso? Acho que interferência, tá? Tá, obrigado, hein? Tá. Muito obrigado. Se você não tem maturidade, você não tem crescimento na sua vida, você só enxerga sempre o que você enxergava. Não importa a sua idade, não importa, na verdade, sua experiência. Essa é a razão de que a gente tem que estudar a vida toda. Eu sou uma pessoa que, o ser humano deveria estudar até a morte. Ninguém gostou, mas isso mesmo, pessoal, tá? A gente tem que estudar até a morte, hein? A gente tem que... Não é assim? Por exemplo, tem aqui, pessoa, eu não quero fazer essa distinção, assim, mas, pessoa, tem aqui, tem geração analógica e geração digital. a que tem geração de... de... como que fala? É primeira dimensão e tem geração que tem segunda até essa quarta dimensão. A que tem... né? Geração que... tem geração virtual. É muito virtual que não aparece aqui, só virtual mesmo, né? Então, irmãos, a gente tem que aprender, tá? Não muito, mas pouco a pouco para você acompanhar, certo? Então, isso é muito importante. Então, irmãos, a gente tem que ampliar nossa visão. E também, a gente tem que enxergar mais longe possível, porque a gente consegue só enxergar aqui na minha frente só. Eu devo enxergar mais assim, afastado possível, mais longe possível. Aí que você vem. Se não, você vive, você se torna realmente um prisioneiro. Prisioneiro e nada mais. O que está cercando a sua vida é a sua experiência, as pessoas que você conhece, e seu know-how, e seu espaço, que onde você trabalha, transita, só esse, e nada mais, você está totalmente cercada. Mas o que é espiritualidade? O que é maturidade da fé? Nada mais. Um dos seus caráteres mais importantes, que essa maturidade nos entrega essa visão mais ampla e mais longe. aí, vendo o mesmo fato, mesma dificuldade, você consegue enxergar aqui, você tem outra saída. Você vê como resolver o problema, mas, se você não tem essa visão ampla, e essa visão mais, assim, de longe, então, você se torna uma vida miopia mesmo, que enxerga só na frente. isso dificulta a nossa vida. Irmãos, a gente está vivendo um período muito difícil. Acho que não está difícil, não. Está só eu que... Nessa situação, economia tem um período. Você tem que saber, essa economia se gira periodicamente. Então, a gente tem que entender como é difícil essa vida, essa economia. Ainda a gente vai enfrentar grande eleição agora. Então, como que isso vai prejudicar todo mundo inteiro? Está observando o Brasil. Porque o Brasil é uma nação bem grande, tem muitos recursos, mas aqueles muito grandes, ele está esperando vai investir ou não. Tudo depende, porque economia existe tripé, não é? Não vou entrar nessa área, mas existe, por exemplo, política monetária, fiscal, tem que... Tem coisas que é um conjunto, não é assim que só vende bem, nada disso. Tem que andar fluido junto. Então, o mundo inteiro está observando a gente. Por quê? Realmente, é o que vai acontecer com a gente. Mas a situação está difícil, mas não é tão assim impossível, pessoal. Mas, o problema da gente é que a gente tem que ter essa visão ampla. Essa visão ampla, irmãos, como que a gente adquire através da maturidade espiritual? É que você consegue ultrapassar onde você está, onde você está cercada, mas por causa dessa maturidade, você consegue ultrapassar seus limites que está cercando a sua vida. Mas, um componente, um elemento muito fantástico para quebrar sua cerca e nada mais através da sua reviravolta da sua vida. Na nossa vida, quando a gente vive cada fase da vida, existe um ponto marcado, um ponto que eu chamaria ponto transitório. O que é esse ponto transitório da vida? Um ponto que marca você decolar para outra etapa da vida. isso pode acontecer através do encontro. Uma pessoa que você quer encontrar, através dessa pessoa você recebe boa informação, até ajuda a sua vida, ou você encontrar uma pessoa que você nunca imaginou, mas, através desse encontro também te levanta, às vezes você está encurralado da sua vida, sua vida está totalmente numa válida morte mesmo, mesmo assim você pode utilizar, se você tivesse espiritualidade, quer dizer, maturidade, quer dizer, você tem uma visão ampla, e você pode utilizar isso como recursos para revirar a volta da sua vida. Por exemplo, pessoal, faz conta que você num tremendo verão, calor, você está numa piscina à frente, você está louco para entrar na água fresca, assim, só que você não sabe nadar, mas você viu que está para entrar não é tão profunda, aí você com coragem pulou, quando você pulou, profundidade era mais do que sua altura, e você não sabe nadar, como que então, essa pessoa começou a assustar, peraí, pessoal, não precisa assustar, você não precisa nadar, numa piscina que você não sabe nadar, você tem que descer, descer mais, 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 descendo assim, descendo, momento que você, seu pé encosta chão, certo, aí que você bate chão, e você pula e sobe, aí você vai sobe, aí você sai da água, entende, aí você fala assim, socorro, aí respirou, entra de novo, bate chão, sobe de novo, socorro, entra, bate, sobe de novo, se você fazendo, você vai deliciar, essa água fresca, ninguém gosta, assim que, tá, não é assim, se você pensando bem, não morre, né, mas só que a gente fica desesperado, quando você caiu na água, você tem que ser, o pé tem que encostar chão, quando encostou chão, você bate e sobe, quando sua vida está caindo assim, pessoa fica desesperada, e pessoa morre, afogada, desesperada, fazendo tudo, não, você tem que cair mais, você tem que ser mais humilhado, você tem que ser mais sofrido ainda, mas você tem que descer mais profundamente para bater seu chão e volte e sobe, isso chama ponto transitório, tá entendendo? isso faz ampliar a sua visão, isso que a gente vai trabalhar hoje, tá, então como que a gente adquire esse ponto transitório na nossa vida, sua vida que está encurralada, que você, eu não quero aqui, eu não quero fazer tipo de aquelas igrejas, mas, aquela pessoa que está financeiramente acabada, não é assim, que usa todo o limite do seu cheque especial, pessoa que só paga uma parte de cartão de crédito parcelado, aquele mata, mas eu estou falando disso, eu já experimentei tudo isso, tá, e que você usa esse cartão e tira esse cartão, cubre lá e pagando o seu mínimo, mata, isso mata, sou eu, vocês não, pô, a gente voa aqui, e, como que a gente vai resolver, né, irmãos, eu não quero fazer aqui uma coisa, uma adoração, uma palavra sensacionalismo, não, sensacionalista, não, eu vou compartilhar essa palavra e realmente o que a gente precisa adquirir, essas coisas na nossa vida, olha, pensa, raciocina comigo, Deus, eu acho esse Deus fantástico, Deus é fantástico, olha aqui, hoje, palavra de Deus, vamos a gente desfrar, desfrar essa palavra, versículo 7, quando fala versículo 7, tem que sair, assim, isso mesmo, vamos lá, versículo 7, por favor, tá, não é assim, Cássio, quando fala casamento, tem que ser casamento, casamento não sai, aí não dá, versículo 7, ele vai casa, versículo 7, todo mundo junto, leia, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório em suas grandezas vagas, o que é isso? o que está falando? Deus cria montão de água, e ainda ele tem um reservatório, de ele guardar esse montão do mar, nunca vai faltar água, Deus cria assim, mas a gente não pensa assim, mas por que é assim Deus? Ele não é criador, ele cria água mais ou menos, ou que precisa agora, se falta ele, cria de novo, não é assim, por que desperdiçando tudo isso? Mas Deus não é assim, Deus faz dessa forma, eu compartilhando com vocês essa palavra, por que? Quando eu estava estudando palavra, quando chega, você sabe, todo mundo sabe, multiplicação de pão, que Jesus Cristo multiplica, aquele pão, cinco pão, e duas peixes, que ele alimenta quantas pessoas? Cinco mil pessoas, e o outro é quatro mil, esse três mil é nova versão, a Bíblia sai duas vezes, uma vez foi cinco mil, o outro quatro mil, certo? Mas tudo bem, tinha acho que mais de três mil crianças, então o que, o que aqui está falando, alimentou cinco mil, se for um milagre de Deus, quando dá, dividir pão pela última vez, o último homem, de cinco mil pessoas, então tem que acabar tudo, não é assim? Não pode sobrar nada, a última pessoa comeu, terminou, não tem que ser assim? Não é assim, sobra, sobra muito, que desperdício, cinco mil pessoas comeu, e três mil crianças comeram tudo, e ainda, sobra, dor de cesto, de pães, peixes, aí, eu estava lá, então eu vou lá, senhor, eu comi muito bem, ah é? Você está mais com fome? Não, eu não, minha casa, eu tenho três filhas, eu posso levar mais metex aqui? Ele daria ou não daria? Acho que ele dá, aí eu levo, aí que depois, viu isso, Neide, Sônia, todo mundo, vem, pega aí, pega, eu também quero, mas me tens, Deus é assim, ele faz, para, sobrar, ele faz, para, abundância, irmãos, assassina comigo, faz conta que, eu tenho uma maçã, faz conta que, isso é maçã, eu estou comendo essa maçã, quando eu como uma maçã, dentro, de maçã, o que sobra? Sementes, um semente é, quantos maçã? Não, um semente é, uma árvore, uma sineira, se você comer uma maçã, você vai ter o que? Árvores de maçã, olha, olha, criação de Deus, ah, você comeu muita maçã, então, maçã vai acabar, que nada, se você come, maçã se, multiplica, tremendamente, quem gosta de, salmão? Ah, não gosta? Eu ia pagar, salmão, salmão, quem gosta, ovas e salmão? Ah, ova, é delícia, tem um ovo, né? Ó, quando você maçã, está aí, é estoura, ó, você sabe, um salmão, volta, quantas ovas, você sabe? Ele sabe, porque ele ouviu, isso mesmo, ele sabe, cada salmão, no mínimo, três mil ovas, um salmão, sabe o que significa isso? Um salmão, quando volta ovas, vai multiplicar quantas vezes? Mínimo, três mil vezes, pessoal, nunca vai faltar salmão, pessoal, vamos comer, pessoal, Deus, sua criação de Deus, é inimaginável, essa multiplicação, mas, para que ele faz tudo isso? Tanta abundância, irmãs, vocês não imaginam, a gente pensa terra, globo, terra, globo, terra, é, nem uma poeira, numa galáxia, uma galáxia, é feita de, 10, sobre 21, quadrado, sabe o que é isso, na matemática? 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 21 vezes, você tem que fazer isso, é uma galáxia, que tem, milhares, então, terra é o que? Por que Deus faz tudo esse universo? Porque ele é, Deus, ele faz assim, ele faz tudo em, abundância, ele faz tudo para, sobrar, tremendamente, agora a gente vive, com a mediocridade, a gente fica desesperado, o que vai acabar, porque a gente, está olhando o mundo com, com o que? Nosos próprios olhos, a gente olha o mundo com, nossos olhos, quando você tem problema, você olha, problema com, seus olhos, olho que você adquiriu, com a sua, experiência, seu conhecimento, seu know-how, e assim por diante, o aconselhamento de alguém, dica de alguém, mas, esse olhar, está, parado, a gente tem que olhar o mundo, com o olho de, tudo junto, olha, olha o mundo, com, olhos de Deus, você tem que olhar o mundo, com o olho de, Deus, a hora entendeu, fácil, não é? Então, o que é olhar com o olho de Deus? Está vendo? Não sabe, o cristão é sempre assim, Sônia, muito bem, Sônia falou, grande, mas não é assim, então, o que é o olho de Deus? É grande? O que é o olho de Deus? para a gente treinar, tá? Fiz com aqui, está saindo, deixa o fogo aí, aqui tem o que? Piano, isso está feito de madeira, tá? Isso é madeira, irmãos, aqui também tem madeira, tem madeira, tem madeira aqui também, isso que está, madeira, tem madeira, madeira tem, sua mesa, não é assim? Tem pessoa que tem, cama feita de madeira também, não é assim? Madeiras, entendo, cadeira, muito bem, entendo irmãos, olha madeiras aqui, isso, olha, eu falei, olha, o pessoal está fazendo assim, olha madeira, agora, vamos lá, olha madeiras, que tem aqui dentro, desse salão, olha madeiras, obedeça, procura onde que tem madeira, certo? Olhou? Está bom, agora, vocês vão fechar o olho, eu vou falar assim, um, dois, três, aí vocês abrem o olho, só que esse olho é o olho de Deus, agora você tem que olhar, madeira com o olho de Deus, está bom, combinado? Fecha os olhos, fecha, para olhar, não é para dormir, fecha os olhos, fecha os olhos, fechou? Todo mundo fecha os olhos, um, dois, já, agora vocês estão o olho de Deus, olha madeira, floresta, aleluia, pelo menos tem que ver o quê? A magiônia, selva, não é assim? É, não é pessoal, mesma coisa agora, o que tem aqui? É só mesmo água, líquido, chá, isso é o quê? Olho do homem, seu olho, agora olha essa água, com o olho de Deus, o que você vai olhar? Mar, oceano, índico, atlântico, não é assim? É, não é? É, olha pedra, pensa pedra, que pedra que você está vendo? Olho de Deus, pedra, pedra no caminho, né? Que pedra? tijolo, pão de açúcar, gostei, eu gosto, Neide, você tem que olhar o quê? Quando Deus olha o olho de Deus, ele olha pedra, cordilho de Andes, Monte Himalaia, ele olha assim, até pão de açúcar, na verdade, para o outro, Deus é o quê? Isso é nada, não é assim? Só que a gente perdeu tudo isso, você sempre olhar aquilo, viver aquilo, sofrer com aquilo, sempre olhando assim, agora entendeu o que é olhar o mundo com o olho de Deus? Hã? Entendeu ou não entendeu? Se entendeu, amém, se não entendeu, falaram, no man, agora tu não entendeu? Amém, então eu quero ver, eu não sou assim, Flávio entendeu? Flávio é cobaia, ótimo, vamos ver, bom aluno, então senhor, olha sua amada Cleusa, com o olho do Flávio, olhou? Agora, você vai olhar ela com o olho de Deus, olhou o olho de Deus? O que que você enxergou? Hã? assim está difícil, assim está difícil, quando eu olho, Flávio, com o olho do homem, eu olho, esse homem é de idade, ele é careca, calvo, geralmente calvo, pensa muito, faz pouco, pensa muito, resultado horrível, ele cai cabelo, igual eu, e essa é a própria minha experiência, viver a vida, não, será que esse homem já é aposentado ou não? Se aposentou, tem providência ou não, particular, tem aposentado ele ou não? eu penso, esse é o olho do que? Homem, quando eu olho, o olho de Deus, epa, mais não, que é essa criatura? nunca vi, um homem tão maravilhoso, bonito, um homem, forte, sábio, um homem, mas tem que olhar isso com? com os olhos de Deus, olhos de Deus, se você olha, seus filhos com o olho, do homem? Menina chata, imatura, quando vai ser, quando vai vir ao homem? Ser humano? Quando você vê, um olho do homem, às vezes bonitinho, ah, minha filha, às vezes o quê? Oh, minha dor, meu sofrimento, porque você está olhando, com? Seus olhos, mas quando você olha, olho de Deus, não, Neide, você chora, Deus me perdoe, como eu não enxerguei, essas coisas, falava tanta besteira, raiva no meu coração, me perdoe, se você olha, ela com o olho de Deus, você vai arrepender, você vai chorar, você vai dobrar o joelho, não faz mais besteira, se você vê, a criatura de Deus, afinal de contas, quem que fez, Klausa, quem que fez, seus filhos? Deus, não subestima, as criaturas de Deus, você subestimou, você pensou que era pesadelo da sua vida, porque você olhava somente com? Olhos do homem, problema está nos seus olhos, então, vamos ler, primeira frase, todo mundo junto, já, você visualiza o mundo com? Olhos de Deus, isso que você tem que perguntar, toda vez, sua vida, senão você vai cair, na sua realidade, realidade, realidade também é importante, você também não pode viver, andando sobre as nuvens, não é assim também, mas, também você não pode viver, como rato, como você está cercado, com o seu redor todo, você tem que ver, as coisas com o olho de, Deus, Deus criou, com a tanta abundância, na nossa vida, mas dificuldade, a gente tem, mas a gente encara, essa dificuldade, do jeito que a gente, sempre viveu, então, o que você faz? Você quer, manter isso, sempre aqueles amigos, aquelas colegas, aqueles encontros, você fica, 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 desesperado, desesperado, dessa forma, por quê? Porque você está, viciada, você está, drogada, com seus olhos, Deus, Deus falou, quando ele cria água, montando a água do mar, ainda ele monta um reservatório, para guardar, e o homem, morre de sede, porque a gente vive assim, porque a gente não conseguiu ver, o mundo nos ensina o quê? Somente olhar, aquele jeito, se isso também precisa, porque a gente tem que viver, no mundo, mas a gente tem que, superar, às vezes, às vezes, você tem que fazer, esse ponto de, transitorio, para você, sobressai, então, irmãos, você tem que olhar, o mundo com, o olho de, Deus, treina, olha, com o olho de Deus, sua esposa, olha, o olho de Deus, com seu marido, olha, com o olho de Deus, seus pais, olha, com o olho de Deus, seus filhos, seu trabalho, olha, com o olho de Deus, seus problemas, irmãos, mas, não termina aqui, olha, que palavra, hoje, é uma palavra, parece, se não, a gente passa, esse salmo, assim, simplesmente, pensando que, uma poesia, a gente vai, mas não é, olha, que segredo, que está aqui, versículo, 5, vamos ler, versículo 5, todo mundo junto já, ele ama, justiça, ou, direito, a terra está cheia, da bondade do, Senhor, ele, ama o que? Justiça, e direito, e ainda, a bondade dele, está o que? Está cheia, você está vivendo, cheia de bondade de Deus, na sua vida, ou sempre, está desesperada, mas, Deus disse, minha vontade está o que? Cheia, aqui na terra, mas, a gente não consegue, enxergar, tão grande, e tão grande, que não dá para enxergar, irmãos, Marte, é tão grande, dá para enxergar? não enxerga não, tem que usar aquele, telescópio de, não é assim? Agora, você enxerga, a terra, terra que a gente está vivendo, esse globo, você enxerga? Hã? Não enxerga não, é tão grande, que você não enxerga, está entendendo? Quem que enxerga aqui? Está olhando, ah, pastor, eu estou vendo terra, globo, terra? Quando é tão grande, não enxerga, Deus criou as coisas, em abundância, então, vamos a gente, retomar, para, ver as coisas, com o olho de, Deus, e Deus, e Deus prometeu, que ainda, ele diz que ele ama a justiça, direito, ele não está mentindo, ele disse o quê? Você quer minha bondade? Está cheia aqui na terra, então, por que eu não pegar essa bondade? Versículo 6, todo mundo junto, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro, de sua boca, o gesto deles, o que é isso? Ele criou, com a sua palavra, sua boca, é igual, grande tropa, de gesto celestial, o que ele fala, sua palavra, é poder, por isso que estou falando, a gente, tem que confiar, essa, palavra, não é, estou aqui, judeus, respeitando, tanto, dora, 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 palavra, pessoal, tem que entender, quando você, ouve essa palavra, você tem que, gravar em, gravar na sua vida mesmo, eu aceito, essa palavra, Senhor, a bondade de Deus, está o que? Está cheio aqui, eu quero, cheio de bondade de Deus, na minha vida, amém, se você não quer, não precisa falar, amém, está, vive, sofrendo, azarado mesmo, está, e também o que? você tem que aprender, está, situação está difícil, situação está difícil, não está difícil, esse dia, está difícil ou não? Está difícil, mas, pessoal, se olhando, economia mundial, Brasil ainda está bem, quer morar no Venezuela? desculpe, eu não estou fazendo nada de racismo não, quer morar na Argentina? Só viajar, tá, juro por mês, agora é 45% por mês, então, bom passear, vamos viajar em, em Turquia, de que uma semana, desvalorizou 20%, sua moeda, ainda bem, Brasil, porque, eu estou vendo que aqui, a maioria está, gordo igual eu, tem que fazer regime, Venezuela lá, não precisa fazer regime não, quer morar lá um pouco? Brasil, é bom, ainda, vamos a gente orar, realmente, seja, um homem que, ama essa nação, tá, um homem que tem tremor, tremor, diante de Deus, diante do povo, tratar pessoas, com a dignidade, né, eu não estou fazendo, a eleição aqui não, tá, meu irmão, que, pelo amor de Deus, por favor, paga bem professores, em vez de roubar, paga bem professores, paga bem polícias, se não polícia, vai virar ladrão, paga bem essas pessoas, não é assim? irmãos, ele prometeu, o que ele está fazendo, é sua palavra, agora, está nas suas mãos, você vai acreditar ou não, irmãos, mesmo que você, está difícil, você tem que preparar, alguma coisa, para seu futuro, número dois, vamos lá, tudo junto, o que você tem, semeado pelo futuro, as pessoas falam assim, pastor, que futuro, presente, agora que é difícil, mesmo, eu, mal sobrevivendo, e o senhor fala, que a gente tem que, em vez de semear, para o futuro, é isso mesmo, porque, para a gente, não existe presente, para o homem, só existe o que? Passado e futuro, e presente, assim que eu falei, agora presente, já passou, passado, agora eu vou falar isso, já passou, então, na verdade, a gente sempre disse o que? Passado e futuro, eu não quero filosofar, mas entenda bem, o pessoal está preocupado, muito, o que com? Agora, 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 mas na verdade, presente, não existe, por isso, a gente tem que trabalhar, para o futuro, pessoal, como que você vê, seu futuro? como que você vê, com seu futuro? Está difícil, dona Clara, como que vê, seu futuro? Alan, pelo menos, você responde, pela honra, da família Chung, como que você vê, seu futuro? Muito bem, você tem que olhar, seu futuro com? Olho de Deus, se você olha, olho, seu olho, você está acabada já, mundo, avalia nossa vida, com? Nos passados, não é assim? O que você estudou, o que você fez, currículo de ter o que? Toda a história, do seu passado, mas Deus não é o passado, Deus só olha o que? Futuro, porque ele enxerga, nosso futuro, por isso que Jesus Cristo morreu, tinha de todos aqueles traídos, seus discípulos, porque ele sabia que eles vão se levantar, ser apóstolos, Deus enviou seu filho Jesus Cristo por nós, sabia, ele sabia nosso futuro, que nós estaremos aqui, adorando Deus, louvando a Deus, nosso futuro, eu também, eu também, eu estou interessado, eu estou interessado com o futuro desse homem, Mateus, quando ele, no passado, ele louvava aqui, era horrível, eu não sei o que ele estava fazendo aqui, cantando ou não, pensei que era peixe, mas eu pensava dele o que? Futuro, eu estou interessado com o seu futuro, Deus está interessado com o nosso futuro, e o que você está fazendo para o seu futuro? Espiritualmente, o que você está fazendo? Materialmente, o que você está fazendo? Fisicamente, o que você está fazendo? Irmão, sexta-feira, oito horas da noite, a gente tem reunião de oração aqui, quem ora aqui, todo mundo, sente, quando você tem tempo, pode vir, você tem que investir alguma coisa, para o seu futuro, à noite, ora, não somente você, murmurando, sua realidade, sua situação, mas o outro ponto, três, tudo junto, o seu futuro começar, já, hoje, já, já começou, o que você está fazendo hoje? Essa, adorando Deus, culturando Deus também, nada mais, você está, começando o futuro já, assim que começa, irmãos, olha, cada um de vocês, olha ao seu lado, olhando assim, está vendo, porque você está olhando com o olho do homem, olha o olho de Deus, não, está olhando o olho do pecadores, não, quando você olha com o olho de Deus, você vê esperança, você vê as bênçãos, eu pergunto, irmão, você é abençoado, e o irmão fala assim, eu sou abençoado, sim, acho que eu fui abençoado, que nada, isso não existe, se você é abençoado de Deus, e você fala assim, eu sou, tremendamente abençoado, porque para Deus, não existe, pensam assim, não, é superabundância, no mundo tem dois tipos de homem, no mundo tem dois tipos da vida, uma vida que quer receber ajuda, a quem que vai me ajudar, sempre vive assim, quem que vai me ajudar, alguém tem que me ajudar, outra vida é o que, eu vou ajudar, quem que eu tenho que ajudar, quem que eu vou ajudar, que vida que você quer, a quem que vai me ajudar, essa vida, ou, eu vou ajudar alguém, essa vida, está vendo, todo mundo quer receber, a maioria quer receber ajuda, quero receber ajuda, assim, se você quer viver, recebendo sua ajuda, não precisa ver domingo que vem, que eu não vou ensinar, porque domingo que vem, a palavra é quem que é, ajudar, eu sou assim, mas, eu sou assim, quando eu tenho um pouco de dinheiro, assim, eu sempre falo assim, eu quero pagar uma coisa, almoço, jantar, até uma pizza, ou até um café, por isso, quando eu vou a algum lugar, se possível, eu gostaria de pagar, mesmo que seja um pastor, aqui tem muita gente, que tomou meu café, almoço, ou jantar aqui, mas, tem pessoa, que sempre quer receber, e chama, síndrome de mendigo, cara é rico, mesmo que tem, quando, hora de pagar, ele sempre vai para o toalete, sempre desaparece, e, quando, conta chega na mesa, e ele sempre começa a falar, ignorando a conta, esse é o que? Sempre quer receber ajuda, mas, não é assim, você, sempre tem que ter, senhor, eu quero, pagar, que ajuda não, eu quero pagar, repita comigo, eu quero pagar, eu quero pagar, quando você não tem, você não pode pagar, você tem que ter para pagar, também, eu estou ensinando vocês, assim, você não tem o que comer, e paga, também não é assim, você tem que ter sobra, Jairo está me convidando, para comer, lanche dele, eu vou, já imaginou, se chega lanche dele, ele fala, se pastor veio hoje, vai ter prejuízo hoje, não dá, irmãs, a gente tem que, dá, a vida tem dois tipos, a pessoa que sempre quer viver, recebendo ajuda, ou, você quer, ajudar, só que você tem que, tomar decisão, eu quero ajudar senhor, ok, eu quero servir a igreja, você fala assim, chegando a igreja, alguém me serve, alguém, alguém me serve, não, eu quero ajudar, tem que ter mentalidade, amém, não é assim, nossa igreja, quem, entra na nossa igreja, vai cultuar bem, tem que pensar assim, né, você imagina, e eu penso assim, quem entra na nossa igreja, entra, tá bom, senão, tem outro dia, vou pensar assim, não, depois tem almoço, almoço, cada domingo, é melhor prato que existe, ninguém fala amém, mas tudo bem, sou ela que fala, eu quero ver quando você faz almoço, irmãos, você tem que estar prontidão, veio, veio um presidente da igreja presbiteria na Coreia, do julho, visitou, por causa do convite do supremo brasileiro, na igreja presbiteria do Brasil, viram algum grupo vice-presidente, presidente e tesoureiro, aí eles me contrataram, falaram assim, aqui tem missionários coreanos, aí tem, ah, pastor, então, por favor, o que o senhor acha, que a gente conseguiria pagar um almoço, eu falei, ótimo, né, para uma, porque a gente, conseguiria dar uma, assim, gratificação, mas a gente não tem esse recurso, mas almoço a gente está para pagar, eu falei, está ótimo, que almoço que você quer pagar? Eu perguntei, não, melhor almoço possível, ah, é, muito bem, geralmente essas pessoas pagam chascaria, assim, que vê, aí eu liguei para o líder, né, líder do missionário, assim, liguei, eu falei, eu falei, está vindo um presidente da igreja presbiteria da Coreia, coreana, que ele quer pagar um almoço, e bom reunir tal dia, que só tem essa data, porque ele, né, visita, então, essa data vem, aí o pessoal, ah, pastor, acho que difícil, vai vir pouca gente, porque muita gente está viajando, o que tal, aí, tá bom, eu mandei, nome e endereço do restaurante, ah, diz que todo mundo viajou, que nada, todo mundo cancelou a viagem, eu acho, e até a gente avisou, por favor, não traz filhos não, já superou, também, eu reservei, um dos melhores restaurantes do Brasil, por quê, eles me deram, essa autorização, eu perguntei, eu posso, reservar, um dos melhores restaurantes, que pode, então, tá bom, vieram todo mundo, quando pastores, missionários vieram, falaram para mim, agradecendo, eles que pagaram, né, conta, mas, eles me agradecem, pastor, primeira vez na minha vida, eu cheguei aqui, e nunca viria um restaurante aqui, na minha vida, eu quase que chorei, aí falei assim, por isso que recebeu aqui, que vocês vêm aqui, eu não vou falar, local, opresso, isso eu falo, particularmente, tá, se você me leva, para aquele restaurante, tá, aí, todo mundo ficou feliz, irmãos, não é assim, não é que eu que vou pagar, e eles me deram essa autoridade, então, eu vou escolher, o melhor restaurante, desde o início, eles, se acharam, fantástico, porque eu falei assim, vocês, por favor, não precisa, estacionar carro, ou de longe não, vem, tem chofé, não se preocupe, né, também, incluso, manovilista, incluso já, tudo, e também, refeição completa, especial, à vontade, fruto do mar, carne, o que você quiser, tudo, tem direito de comer, tudo, tem direito de, sobremesa, o que você pode pedir, pede, e café, e até, pet food de café, tudo, mesmo assim, o pessoal, é desconfiante, né, tudo é difícil, eu me pergunto, pastor, pode comer também, aquele fruto, pode, se não tem, pede mais, que eles vão trazer, depois passa, pastor, pode pedir, sobremesa, pede a vontade, o que não tem aqui, no cardápio, também pode, pode, eu peço, eu peço, peço, a vontade, eu peço, suco, mas eu posso tomar, refrigerante, a vontade, eu falei assim, só não pode tomar, acólica, tá, resto, pode tudo, na verdade, estava incluído, até bebe da acólica, mas eu falei, não precisa, olha, é completo, e sobrou, petifú, eu posso levar, é tudo isso, irmãos, Deus é, abundante, aprenda, e só olha, sua família, com o olho de, Deus, você vai mudar, olha, seu trabalho, com o olho de, Deus, vai mudar, com seu olho, não dá, e começa de agora, então, eu vou dar, última chance para você, repita comigo, eu sou, muito mais, bonito, do que eu imagino, eu sou muito mais inteligente, do que, do que as minhas notas, eu sou, muito mais talentoso, vocês não acreditam, a gente tem esse, blue ocean, crianças, assim, pequenininhos, três, dois, três anos, assim, quando eles desenham alguma coisa, consta a gente, eles desenham, pastor, é presente, é, tem gente de Picasso, que você não dá para entender nada, mas assim, ah, quando era criança, criança desenha, e dá para todo mundo, né, você, você também, ainda fala assim, eu te amo, mamãe, para você, oh, filho, você que desenhou, coisa horrível, tá, aí você, o que, colocou na geladeira, na parede, faz até, eu vi que uma pessoa que fez até moldura, falei, tá louco, esse é fanatismo, mas tudo bem, vocês não imaginam, quando, o Blue Ocean faz alguma coisa, atividade, ah, minha esposa e eu, crianças, Samoni, pastor, sempre está até escritório, eu amo, pastor, aí traz aquela obra de arte, que na verdade, tudo é para lixo, mas claro, ele diz, traz isso tudo com amor, então eu recebo, tem coisa que guardo, anos e anos, claro, um dia tem que jogar fora, no lixo mesmo, porque acumula, mas eu, com todo o amor, todo o carinho, eu recebo, tem muita coisa que, na minha sala, eu deixava, aí chega o momento, que não dá mais, e pior que eles, quando entram, na minha sala, eles verificam, que obra deles, estão ali ou não, aí se não tiver, já é, então, tem que deixar lá, fazer exposição, involuntária, tá, até que eles esqueçam, aí quando vê que eles esqueceram, não olhar mais, aí eu comecei a tirar, aí vai, 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 outra safra de obras, era assim pessoal, quando a gente era criança, a gente desenhava, igual o Picasso, que dava para todo mundo, agora a pessoa cresce, e não desenha mais, fala que, eu não sei desenhar, quando era criança, dançava, aquele doente dançava, é loucura, aquele tipo de macumba, mas, a pessoa dança, aí a gente bate palma, não é assim, depois cresce, e não desenha mais, canta numa beleza, tudo errado, você não sabe, essas crianças, blue ocean, falam cada língua estrangeira, mas tudo português, tudo esquisito, tá, mas fala que, ah, esse é coreano, esse é inglês, mas tudo, né, eu falo assim, como que fala, ele fala assim, ah, isso é amarelo, como que fala em inglês amarelo, amarelo, é assim, aí ele falou, isso mesmo, faz toda língua, quando era criança, criança fazia tudo, mas esse homem, começa a perder, sua grandeza, e depois, não sabe fazer nada, o que é isso? eu falei, você hoje é um homem, modelo, não é cobaia, não, modelo, Flávio, decidiu, viver, totalmente, uma vida nova, certo, então vai trabalhar, tem que trabalhar muito, tá, vai trabalhar, porque, tem que comprar melhores roupas para ela, ela gosta de viajar, vai trabalhar, eu não é, e você também, eu não é pessoal, porque a vida dele, decolou de novo, com esse encontro com Cleusa, sua vida, pegou, rolo de Deus, tem que ser assim pessoal, agora eu vou, casa, vou morrer junto, nada disso, qualquer jeito, a gente morre, a gente, a gente quer viver, terminando a palavra de Deus aqui, hoje, hoje é mais, superficial, tá, domingo que vem, então eu coloco, mais, métodos, então como que isso vai acontecer, irmãos, sempre pensa, primeiro lugar, você tem que olhar, sua própria vida, com, olho de Deus, então você, para de chorar, para de esmungar, para de reclamar, para de murmurar, quando você olha, com o olho de Deus, sua própria vida, você começar, a agradecer, assim você vê, ainda estou vivo, ainda tenho família, ainda tenho amigos, não é assim? Olha, olho de Deus, com o seu trabalho, sempre falava assim, meu trabalho é porcaria, quando o seu trabalho é bom, quando ganha muito, salário, mas quando você falou assim, uma vez, pastor, eu estou ganhando muito, meu salário, indevidamente, por isso eu, devolvi, metade do meu salário, para minha empresa, tem alguém assim? sempre, salário é o que? Falta, você acha pouco, irmãos, olha, seu trabalho com o olho, de Deus, olha a pessoa, que está ao seu lado, seu filho, sua família, não desiste ainda, porque, você, sempre olhava, com o olho do homem, ia desistir tudo, e você chegou, estagnado, mas olha o olho de, Deus, muita abundância, o que? Pessoal, salmão tem quantas obras por ano? Hã? Três mil, então um ano, você vai multiplicar, pelo menos, três mil vezes, você imaginou? mas você tem que ter essa postura, você tem que enfrentar as coisas com essa postura, essa dignidade, eu quero ajudar o Senhor, eu quero cooperar seu reino, eu quero envolver, eu não vou receber ajuda, eu vou ajudar o Senhor, eu quero ajudar, o que eu posso ajudar? Tem aqui na igreja, a falar assim, o que eu posso ajudar? ah, mas eu não tenho dinheiro, pessoal, até pode lavar prato, o que eu posso ajudar? Você pode abraçar, um novo irmão? Olha o mundo com, olhos de Deus, vamos orar?